Eu sou o verso de Carlos Guerra Vindo, pelo dia da vida, sou a besta emмoreal Sou o capimparipi, do Lugo e do Jogargal Sou um homem, filho, 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 filho do mar e santo de maracu Eu sou um homem de Arminiano, sua, sua, no meio da verão em Carual Sou o meu, 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 que amou, que amou, que amou, que amou, que amou Eu sou o meu pai, que eu sei, sou de amor a isso, eu sou do meu dia também Eu sou o meu pai, que eu sou do meu pai, que eu sou do meu pai Amém. Amém.